E 10 geniais, parte de 300 mil, o homem pegou um bolo, ai é fake, gente do céu, você quer enganar as pessoas a ganhar dinheiro, meu filho, só fazer um bolo fake desse, agora esse aí o que, você vai comer tinta, meu filho, meu filho, esse aí entra no seu estômago, dá uma desintoxicação alimentar, agora esse aí tá comendo o que, ai, pegou uma geleia, uma gosma, colocou no prato, colocou umas balinhas, ai, é um drink, drink falso, menino, precisa contar se você quiser fazer inveja pra pessoa nos stories, status aí, ó, pode fazer isso aí, essa aí tá fazendo o que, vai comer tinta, Nossa, você vai dar uma infecção, seu intestino